Chamegar O som da sanfona agitando a gente Vai ficando quente, chega até queimar Vem cá meu nego, me dá um arrocho Que chamego louco me faz delirar Esse chamego que não gosta Me abraça, me arrocha, me faz um carinho Nessa brincadeira não sinto canseira Vou a noite inteira nesse chameguinho Nessa brincadeira não sinto canseira Vou a noite inteira nesse chameguinho Ai que gostoso um porra bem quente Um xadó só da gente para forrosar Ai que gostoso um charmeco deste negro Chegou no porra mais cedo pra comigo chamegar Ai que gostoso um porra bem quente Um xadó só da gente para forrosar Ai que gostoso um charmeco deste negro Chegou no porra mais cedo pra comigo chamegar O som da sanfona agitando a gente Vai ficando quente, chega até queimar Vem cá, meu amigo, me dá um arrocho Que chamego louco me faz delirar Esse chamego quem é que não gosta Me abraça, me arrocha, me faz um carinho Nessa brincadeira não sinto canseira Vou a noite inteira nesse chameguinho Nessa brincadeira não sinto canseira Vou a noite inteira nesse chameguinho Nessa brincadeira não sinto canseira